uma senhora, comecei a conhecer de apenas seis lunas, comidando a família Creed Extra Um chefe humano, amical, dedicar o seu trabalho, hora de vega da vega, para hora de sério, também da sério. Cuda o trabalho para outra, depois de mais um mês. Homem, a ver se eu estou cansado, eu tenho dor e lomba, eu tenho sonho, falece. Vai, não, vai casa mais trempando. Não, eu tenho um trabalho. Não, aí está passando, eu me devo um coço. Ai, esta hora está passando bem, está bem. Sempre com a ajuda, intermediário-me a sua hora, hasta a hora, hamburgar a den e também da caia den. Agora, eu vou compreender de que um extra tem um corante número um. Mas agora eu vou ter um chefe de maneira falha, se eu sou o time, se eu sou o campeão e a produção, se eu sou excelente. E aí,ka, Pabrizo! Pabrizo! E aí, é que? E aí, é que é isso tudo? O dia de prensa é 30 anos de serviço extra, que vale a pena nos dar 30 anos aqui na extra, trazendo para dar uma comunidade de informação contra nós, com o Turcosa Comissão. Bom, o Turcosa comissou, foi em St. Martens, eu me encorçou no ano de 87, eu comecei a solicitar, eu estava fazendo uma tronca para mim, eu comecei a solicitar, eu comecei a solicitar, eu comecei a chamar minha filha, eu comecei a ter o primeiro de setembro de 87, como traductora de notícias internacionais, também holandês para papiamento, espanhol para papiamento, inglês para o inglês para o inglês. Mas a gente não atende de lá, eu comecei a chamar minha filha, isso eu comecei a ter o Curcosa, e com a pratica, existe o Curcosa, entre o Curcosa. Ele recebeu uma possibilidade com pessoas, que eu comecei a fazer alguma coisa aqui e não de acordo com o local. Eu comecei a ter o local e um golpe de medo. E a minha primeira, primeira conferência com a minha filha, foi uma primeira conferência de uma associação de contratistas. Agora eu vim para o Holandês, sem ganhar, eu tenho medo de fazer conferências, porque eu não comprei nada com a papia. A possibilidade de abrir para mim dentro do local, mas com isso aqui não é urgente de começar do local até começar na corte. A maioria da gente começa na corte. Eu também comecei na corte. Eu também comecei na corte, eu tenho tendo em Holandês, que é bem a papia. E eu também comecei a desenvolver o próprio estêino. Quando eu comecei a desenvolver a palavra no corte, eu vou gravar no corte. Eu tenho que fazer uma roupa e bonguia entre Antony e Peter, minha colega. Assim eu vou fazer a corte. E se não, eu também vou fazer a corte. Então, eu vou fazer a corte aqui, que é importante para o conhecimento general, para o alimento, para o desenvolvimento general. Eu vou fazer essa boa notícia. Eu vou fazer isso aqui, que eu vou fazer internacionalmente. E eu vou fazer isso aqui, que eu vou fazer com a gente. E eu vou fazer isso aí, uma senhora de amanhã. Eu vou fazer uma boa guia também de senhora Maikoulos, que eu vou fazer uma doutora extra também. por quê agora? Eu vou fazer uma boa sombra. Porque pelo princípio foi difícil. Eu me sabia que minha escola foi muito grande, no benefício anos agora. Quando eu fiz uma quinta balainha de imagina, e eu morava em cima. Eu ia voltar para mim, eu não tinha Então, eu tenho que pensar em algo, não vou pensar em algo, mas depois de uma temporada, eu quero que minha habilidade tenha com a gente, tenha confiança, não tenha a gente sentir que eu sou superior, então eu sou um trabalhador, mas eu não sou doce mais. Então, eu tenho que pensar em um nível dessa. E se você entender, eu tenho que pensar em uma boa interpretação entre várias páginas, eu tenho que pensar em 10 anos que eu faço um número. Eu tenho uma palavra que fala como Always a Journalist, e sempre a jornalista. Porque eu tenho que pensar que é uma pesquisa difícil de usar. E eu queria mais fazer mais de mais extra. Quando eu estivesse com 22, 30 anos, você conhecia como beleza. Eu gosto de ver todas as famílias. Essa minha casa é mais extra. Mas eu vejo que não posso sair para mim porque eu sou uma casa, não adoram minha casa, não adoram mim. Eu estava aqui. Eu gostei e vou pedir essa música que não estava. E a mais com o turco, nós, como periodistas, precisamos atrair mais dois com o outro. Nós não estamos inimigos do outro, nós estamos colegas do outro. Então, o nosso meio de comunicação com o nosso trapeiro está competidor do outro. Quando nós estamos falando, nós estamos conversando com o outro, nós estamos colegas do outro. E nós temos que tratar o outro como tal. Agora, nós estamos na conferência, nós temos que fazer um trapeiro, e nós temos que fazer um trapeiro de outro, e nós temos que fazer um trapeiro de outro. E nós temos que ter respeito ao outro. Então, o trabalho é o mais importante para você ter um trapeiro de um trapeiro, mas não tem que ter um trapeiro de outro. Se você aplicar uma simples coisa para você ter um trapeiro, você vai garantir que você vai estar em um bom perigo. Nós estamos falando com muito obrigado, muito éxito, e seguir um bom trabalho no mundo do periódico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado como meus colegas. Eu quero agradecer também ao Pueblo de Corçó, para sempre sostenermos extra, a sostenermos e correntes, o número um aqui sempre. Eu quero agradecer a minha família, a minha mãe sempre a sostenermos, e a minha mãe sempre a sostenermos, e a minha mãe sempre a sostenermos de trabalho. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, com uma larga na casa, para me sentar à noite extra. E agora, com muito mais tópico. Eu quero agradecer também ao Jovem, com o Vídeo Periodista, para minha mãe se capacita a minha mãe, para o seu salto. Então, aqui ela tem não escolha para você, tem que ter talento, mas você precisa ter talento, com uma força para fazer isso. E na minha mãe de uma comunicação, eu quero agradecer uma oportunidade de uma oportunidade, uma oportunidade para elas também, para elas para que вашa mulher. Por favor, e jovens, agora vocês fazem chance, por favor, vocês fazem bom uso de gênero.